Boa noite! Somos as Soberanas do município de São Pedro da Serra e é com muito orgulho que iremos prestigiar o evento de escolha das Soberanas da Oktoberfest de Maratá. Gostaria de destacar que este é o nosso primeiro evento como Soberanas. E estamos muito honradas em poder representar e levar o nome do nosso município e da nossa festa, a Caps Bear Fest, que já está com seus dias confirmados. Acontecerá nos dias 14, 15 e 16 de fevereiro de 2020, onde teremos muito show vigilado, além de atrações já confirmadas, como Barbarella, Show Nacional, com Jorge Henrique e Rodrigo, além de muita animação. Esperamos por todos vocês para fazermos desta uma festa muito especial e acolhedora. Muito obrigada!